E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, ei? Tô orando muito pra que dê pra gravar esse vídeo, porque a bateria tá com um fio zico de nada. Vamos lá, esse vídeo não tem uma rima ruim, vamos ver se não tem uma rima ruim, mentira. Vamos lá, no canal Centro das Batalhas, 9 minutos, ai meu Deus do céu. Vamos pela glória, hein câmera, aguenta aí fi, você é guerreira. E play! Salve rapaziada, estão bem? Esse vídeo aqui tá recheado de rima boa, rolou uma batalha que o Salvador organiza, que teve JP contra Salvador, e tá maluco, muita rima boa rolou, saudade de ver se todo mundo rimando. Ai meu Deus do céu. E é isso, o vídeo tá muito bom, eu espero que vocês curtam, e também querem dar o salve que a gente tem no Instagram, que é arroba Centro das Batalhas, que a gente tá passando bastante coisa lá, e que a gente posta aqui dia sim, dia não, 11h30. Então se tu quiser ficar ligado no nosso conteúdo, ou se inscreve no canal, ou passe o horário aqui dia sim, dia não. É nóis rapaziada, bora pro vídeo. Bora, pelo amor de Deus, bora. Rapaziada que não tem batalha na nossa cidade, e tem afim de rimar, ou começar a aprender, cola no nosso Discord, que lá tá rolando rima 24 horas, e que quiser trocar uma ideia, conversar sobre batalha, ou sobre qualquer outra parada, também tem a escola de bate-papo. É nóis, bora pro vídeo que tá maneirão. Vai, não tá pensando batalha. Ó, não tá pensando batalha, né? É nóis, é nóis, tá vendo? É nóis. É nóis. Ótimo. Né! É nóis. Ótimo. É nóis. Então é satisfação você ter um carro faz isso pela nossa quebrada Mas como você tinha prometido vai ter que dar uma farana pra minha casa Você tá ligado mas você adenta amigão Mas você tá ligado desse jeito meu tudo e eu sigo a marca doização Você vai com um bigão eu tô ligado pela essa amiguinha Essa carona eu sei como vai ser um amor no volante e eu tá do cara GOOOOO! 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 GOOOOOOOOO! GOOOOO! 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 3, 2, 1, Rima! 3, 2, 1, Rima por rima, é védio por dede. Manifato é pobre, por pobre nessa poma que eu não consegue. É, quem quiser rima é panela, incomoda ela no adeiro. É, ela derruma a cobra que no meio da samba ela te consegue. Tá ligado que o jogo é jogado. Eu não tenho veneno, porque pra você eu sou isso aí no braço. Tá ligado? Aê! 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 Mãe! Aê! Que pediu! Não precisa ver se é do ralo, na verdade você vai se voer Na verdade tem mano do voeiro que tem a alma que brilha bem mais do que você Tá ligado eu faço com parada, sua mercadoria é barata, minha mercadoria é pra quebrada Mas cê sabe que eu te mostro, eu faço cristalha arte brasileira Se eu tô com mercadoria eu tô pra favela, pra minha favela inteira Batendo, desenvolvendo, tá ligado que você é ruim Cê falou que cê rima demais, mas isso é de menos pra mim Que jeito que ele entrou, ele começou a rima Cê tá ligado o amigo, corre mano, tá ligado na rima, cê para Ele falou pra segura o meu alto no peito do Vecton, segura a bola Vou atirar, cê tá ligado a cabo do groser O meu pulgo pode ser bem do pique, eu costumar a alma, jovem de Mano, eu te mato isso, girl Mano, você não pegou, eu já matei no seu pé Mano, esse miss é muito her Caraca! Mano, você não pegou, mano Mano, você não pegou, mano Mano, o Dudu engordou, velho Mano, o Dudu engordou, velho Mano, tá certo? 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 A DM começa Eu, 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 eu Ei, rapaziada, vocês... Meu Deus, você não pegou nada Feio isso, feio, mano Satisfação total Aí Puxa aí, se você gaguejar Nossa, você vai tomar Tricolor 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 Perde agora Cê caiu Tricojô Frigobar Tricolor 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 Infelizmente, você vai embora Nossa, mano, sinceramente... O Cré já conheceu essa rafinha Eu soco um pouco, mas também eu toco Tricolor 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 É igual estagiário飫 Já que vocêda forte, com a delicia Banda grande POR sensation Ai, ai, ai E mandando você horrível No final não teve rima, Pois faltou combustível Que eu Só abastecido disso E eu vou te mostrar que o Hip Hop É compromisso Você não é rei porque não quer Quem tem cadeirantes com disposição Quem tem mais corre sem ter um pé Isso é a voz de improviso. Você quer falar da minha roupa vacilou, você comprou essa blusa ali na Alcântara quando estava na promoção, tá vendo? Deixa eu te falar, rapaz, essa blusa não deve ter custado nem 10 reais. Mas me explica qual foi o papo, esse Jordan aqui, o Jordan está com o Cristiano Ronaldo. Não tô na emenda, mandar o seu CEP pra sua mãe, te mando uns pedaços de encomenda. Mas você falou que irá igual as ruas de São Paulo, meu raciocínio é livre. Claro que você é igual as ruas de São Paulo, bonita para quem vê, mas nem tanto para quem vive. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas quem falou que eu sou um povo? Você não entende, por isso agora eu vou com tudo Eu sou o ser do universo que você não conhece Respeita a fúria de Cthulhu Você vai entender, por isso é ser a sina Peixe é irmão, Olive Way, 42 Sidney É você em casa decorando a tua filha É isso, rapaziada Eu espero de coração que eu estou contigo Se você não gostou por algum motivo Deixa um comentário aí embaixo que a gente sempre dá uma olhadinha E provavelmente a gente vai melhorar nos próximos vídeos E se tiver sugestão de algum vídeo Ou se a gente quiser tirar uma dúvida ou comentar aí embaixo Pra qualquer assunto, também é muito maneiro Eu gosto muito de ler os comentários É nóis, rapaziada, até depois amanhã com um vídeo muito maneiro E tamo juntas, valeu pelo apoio de sempre Vocês são maneiríssimos com a gente Se inscreve no canal dele aí Muito zica, como que ele lembrou isso, velho Tipo, que foda Enfim, o link vai estar aí na descrição Então é isso, se você gostou do vídeo se inscreve no canal Deixa o like no vídeo, me segue no Instagram A vida doce, underline indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau